Persona 5 Scramble The Phantom Strikers Persona 5 Scramble The Phantom Strikers recebe seu primeiro PV E cara, tá um máximo Pra quem achou que só seria um spin-off de Musou com os personagens de Persona Eu incluso Você foi muito enganado Todo mundo foi enganado aqui Porque Persona 5 Scramble não é um spin-off Mas sim uma sequência canônica E bota canônico nisso pra Persona 5 E cara, eu tô em choque Eu mal consigo pôr em palavras Ai meu Deus A história aparentemente se passa 6 meses depois do final do Persona 5 Vanilla Durante as férias de verão do protagonista e o resto dos seus amigos Quando eles se reencontram depois de um tempo pra curtir o verão juntos Mas uma parada metal acontece Causando vários incidentes por todo o país E de alguma forma o líder dos Fatal Thieves é o maior suspeito mais uma vez Com nossa inocência em jogo e muitos inimigos atrás da cabeça do Joker Temos que enfrentá-los com um combate de Action Musou Eu provavelmente acabei de inventar esse termo E provar que estamos do lado da população Isso se a população não tivesse sido corrompida de novo Pelo que parece Porque eles estavam dentro de jaulas, de gaiolas Então foi a conclusão que eu cheguei Provavelmente teremos que libertá-los de novo Por causa dos seus ideais corrompidos E isso vai ser legal A única coisa que eu espero é que não tenha nada a ver com Yell the Beth Aparentemente não tem nada a ver Vamos esperar que seja assim então Bom, fora isso tem muito mais coisa acontecendo aqui agora Temos mais cenas dos Fatal Thieves curtindo o verão Temos imagens do protagonista andando em o que parece ser um cenário de mundo aberto Mas que com certeza não vai ser Porém pelo menos vai passar a sensação E temos mais imagens também da nova personagem Agindo em batalha ao lado dos Phantom Thieves Tudo indica que ela foi liberada pelo Joker em uma certa parte da história E que ela já sabia de tudo o que estava acontecendo de cara Mas isso é só uma especulação minha pela cutscene que eu vi No final, uma cutscene bem curiosa aparece E mostra uma silhueta sendo criada Não dá pra saber com certeza Mas julgando pela postura do protagonista E pelas falas dessa cena Pela ambientação E por certas ligações que eu fiz com a silhueta E a aparência da personagem Ao que tudo indica pra mim É a hora que a nova vilã é introduzida E cara, eu adorei demais o design dela Tá fantástico Tá muito fantasioso É... vilão E... eu não sei Tá incrível Como eu disse antes Os incidentes estariam acontecendo por todo o Japão E essa vai ser a grande premissa do jogo Nós vamos explorar não só Tóquio Como na maior parte de Persona 5 Mas também várias outras cidades Isso já foi confirmado Porque a Atlus abriu a carteira Pra fazer comerciais de TV exclusivos Pra toda a região do Japão Ou melhor Pra cada região que foi representada Em Persona 5 Scramble Então temos comerciais mostrando cenas em Okinawa Que só passa nas TVs de Okinawa Comerciais que mostram os Fetotifes em Osaka Que só passa nas TVs de Osaka Em Saporo, Sendai E é claro, em Shibuya Uma curiosidade que eu nunca falei aqui no canal Mas que sempre apareceu em algumas entrevistas Principalmente se você for pesquisar bem Algum... algumas revistas bem underground É que a Atlus tinha planos de fazer Persona 5 ser originalmente um action RPG Que ao invés do combate ser por turnos Seria mais em tempo real Como em um Musou Mas acabou que não rolou na época E eu aposto todas as minhas fichas Que eles puseram todas as ideias Que eles tinham naquela época Nesse jogo de agora Em Persona 5 Scramble Bom, sem muito mais o que falar Eu só posso dizer que o jogo tá lindo Tá formidável E eu mal vejo a hora de pôr as minhas mãos nele E sim, podem ter certeza Que eu vou gravar ele E trazer pra vocês totalmente legendado Como sempre Ah, faltou só mais uma coisa No final da transmissão do PV Foram anunciados algumas DLCs de música Pá, pá, pá E a data de lançamento Para o dia 20 de fevereiro de 2020 Infelizmente o jogo não tem previsão Pra vir aqui pro ocidente Mas só de saber que ele vai lançar Alguns meses Ou até semanas Antes de Persona 6 Royal Aqui no ocidente Eu tô em choque E como a Atlus Tá conseguindo manter esse ritmo de hype Com a comunidade constante Só pra uma franquia Ou melhor Só pra um jogo Isso é incrível, cara Como a Atlus consegue fazer isso Muitas empresas japonesas fazem isso Na real De milcar os jogos até o fim Até a última gota Mas é a Atlus Se eu ter que pagar o pau pra eles Porque eu amo eles Bom Esse vídeo não é nem de longe uma análise Eu só tô trazendo pra vocês As novidades de forma bem superficial Porque eu tô Muito empolgado Não sei se dá pra perceber Pelo meu tom de voz Mas Eu queria muito compartilhar isso com vocês E embora eu já tenha gritado muito no Twitter Me sigam no Twitter Eu também Quis Trazer pra vocês aqui em vídeo Porque eu tinha esse probleminha com o YouTube Eu ainda tenho Eu não posso trazer o vídeo simplesmente legendado E tacar aqui pra vocês Eu preciso Colocar um comentário em cima E... Fazer algumas coisas Pra que eu não perca É... Meus direitos aqui na plataforma Muito obrigado YouTube Very cool Então... É isso pessoal Espero que vocês tenham gostado do vídeo Espero que vocês estejam muito ansiosos Como eu estou Pra Persona 5 Scramble Cara... Uma sequência Canônica De verdade Dessa vez Esqueça o Persona Kill Esqueça o Persona Dance Essa é uma sequência de verdade Que tá por vir E eu mal vejo a hora Então eu espero que vocês estejam tão ansiosos quanto eu E nos vemos em fevereiro No lançamento de Persona 5 Scramble Tá? Capção ебra